Olá, Antônio Nelson aí do canal Nativas do Oco. Sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigado a todos aí que estão sempre acessando o nosso conteúdo aí, pessoal. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa caixa aqui de abelha marmelada. Essa abelha sofreu um ataque de abelha limão, que é uma abelha predadora. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá essa colônia hoje, depois do ataque que ela sofreu. Bacana? Acompanha comigo aí, pessoal. E aí, pessoal, abelhinha marmelada. Ela tá nessa caixinha baú. A gente vai abrir ela agora e vocês vão acompanhar comigo aí. Vou mostrar a parte interna do ninho dela. Onde que tem uma aqui? A entradinha dela aí, ó. Sempre fica uma na porta. A entradinha só passa uma abelha por vez. Uma abelhinha espetacular essa aí. Vamos abrir ela pra ver como que tá o ninho. As estruturas aqui dentro do ninho. Voltando aqui, pessoal. Abrir a caixa, já começaram a sair aqui, ó. Parece que o enxame tá bem... Bem forte. Vamos abrir aqui pra ver. Olha aí, pessoal, que espetáculo. A enxame tá muito bonita, ó. Células de cria nova. Células nascente. Aqui ela tá fazendo os potinhos de pólen. Lá embaixo lá tem os potinhos de mel. Não tem muito mel, não. Mas tem uns potinhos lá embaixo, não. Olha que espetáculo de abelha, gente. Muita abelha nova também. Essas abelhas aí mais claras. São todas abelhas novas. Um espetáculo. Olha a estrutura desse ninho, pessoal. Que coisa mais linda. Abelha que vale a pena demais criar ela na caixa. Caixa racional. Olha como que ela propolisou toda a caixa. E olha que essa abelha aqui, pessoal, ela sofreu um ataque de abelha limão. Ela se recuperou bem, ó. Muito bonito. Olha que show, pessoal. Abelha marmelada. Isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, deixa um like aí. Comenta, se inscreve no nosso canal aí. Pra ajudar sempre o Nativas do Oco aí. Forte abraço aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Eu teria que aprender.